Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente tá ensinando vocês aqui a como desativar a sincronização da conta com o Google, tá pessoal? É pra estar desativando a sincronização, no caso aqui desabilitar de tudo, tá? Tanto Gmail, Google Play Film, os contatos, vai desabilitar de tudo, tá? É que é pra não estar sincronizando aí com dados salvos em outros aparelhos, né? Que tem o mesmo e-mail, tá bom? Eu tô fazendo isso, é bem simples, tá? Você vai aqui em configurações Indo aqui em configurações Você vai descer até a opção de contas e backup Tá, pessoal? Vem aqui Contas e backup Vai estar clicando Clicando aí em contas e backup Você vai em gerenciar contas, tá, pessoal? Vem aqui em cima, vai clicar Aqui em gerenciar contas Você vai selecionar É... Essas... A conta que você quer desativar a sinfronização Ou não Você pode desabilitar aqui E vai desabilitar de tudo, tá, pessoal? Caso você queira desabilitar manualmente mesmo Você vem aqui Sincronizar contas e desabilita de tudo aqui, tá, pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Caso queira ativar é basicamente a mesma coisa, tá? E é isso Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Até o próximo vídeo Tchau!